Aqui no município de Rolim de Moura, mais 48 famílias receberão mudas de café. Mais uma ação da EMATER aqui em benefício dos moradores, dos agricultores aqui de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Luciano Brandão, que é presidente da EMATER, que vai falar um pouco mais dessa entrega de café aqui. Luciano, hoje, mais 48 famílias que estão beneficiadas aqui no município. Sim, nós estamos na agenda oficial hoje, acompanhando o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, entregando aqui para o município de Rolim de Moura, através do programa Plante Mais, 120 mil mudas de café clonal e 12 mil e 500 mudas de cacau clonal, que vão beneficiar aí os nossos agricultores, em especial da agricultura familiar. O programa Plante Mais, que está entregando esse ano, de forma inédita, 5,3 milhões de mudas de café aos 52 municípios e mais de 600 mil mudas de cacau também aos 52 municípios. Tivemos na agenda hoje pela manhã Nova Brasilândia, que também foi contemplado com 97 mil e 500 mudas de café clonal e 5 mil mudas de cacau clonal. Então, esse é o programa Plante Mais, que está fomentando aí a cadeia produtiva, não só do café, mas também do cacau. Esse investimento que vocês estão possibilitando aos agricultores, é só a muda de café ou depois tem uma assistência também para eles? Não, tem todo o acompanhamento. Os produtores que estão sendo beneficiados, no caso aqui de Rolim de Moura, são quase 50 famílias, 48 famílias. Essas famílias já tiveram uma triagem, fizeram análise de solo, acompanhamento da nossa equipe, fizeram uma capacitação para entender da cadeia produtiva, do plantio do café e agora vão ter o acompanhamento da Ematec, que já são produtores acompanhados pela Ematec, vão ter um acompanhamento especial, que é para eles terem uma alta produção desse café. Esse ano, aqui em Rolim de Moura, é a primeira vez, 2022, mas vai ter continuidade esse trabalho de entrega? Sim, o programa Plant Mais já é um programa, desde 2016, é um programa de governo de Estado, mas nesse ano, de forma inédita, entregando essa quantidade. São 5,3 milhões de mudas, que daqui a dois anos, na produção, na preenitude da produção do café, vai injetar mais de 200 mil sacas na economia do Estado. Isso nos preços atuais, em torno de 700 a 800 reais, isso representa mais de 150 milhões na economia. Então, o programa Plant Mais, ele fomenta a economia dos municípios, fomenta a economia do Estado e o Estado está investindo aí, com emendas parlamentares, recursos do Estado, recursos federais, um pouco mais de 8 milhões e meio. E só em ICMS, no segundo ano, isso vai retornar quase 25 milhões para o Estado. Então, é uma política pública purgante, que injeta essa economia aí, em todas as esferas. O investimento é o cacau clonal, que é algo que, pode dizer que isso é novo no Estado de Rondônia. Então, o cacau, na verdade, está sendo feito o mesmo trabalho que a gente começou com o café, que é essa revitalização. O cacau clonal também, ele sai de um patamar de produção de 300 quilos por hectare, e a gente pode chegar a até 6 toneladas por hectare. E o cacau, nós instituímos no ano passado o primeiro com o cacau, que é para incentivar o produtor a produzir com qualidade e sustentabilidade. E nós já temos o terceiro melhor cacau do Brasil, que é lá do produtor de Buritis. Então, a gente está incentivando também essa cultura importante para a agricultura familiar.